Olá, tudo bem? Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, Olha para nós. Pastor William Barcelo, em um dos seus livros, comentando sobre esse texto, disse o seguinte, Pensa nisto, o homem coxo pede uma esmola para os apóstolos. Pedro diz, olha para nós. Hoje, com frequência, muitos que se dizem crentes em Jesus, estão dizendo com o seu testemunho exatamente o contrário de Pedro. Não olha para nós. Pedro disse, o que eu tenho, isto te dou. E é exatamente aí que reside o problema, em que muitos que se dizem cristãos estão dando o que tem, mentira, roubo, falsidade, avareza, materialismo. Colocam uma bíblia no painel do carro como um amuleto. Dirige um veículo sem serem habilitados e ainda pede a Deus para cegar o guarda, coitado do guarda, para não serem multados. Muitos perdem horas que deveriam investir em oração, em redes sociais, bate-papos, não investe tempo em sua vida espiritual. Consequência? Não tem nada de bom para dar. Não possuem frutos. Hoje se fala em oração até para abençoar propina. Gente que acha normal ser um fantasma no serviço público. O que Pedro tinha, ele deu. E ele disse, olha para nós. Será que eu e você podemos dizer isto para as pessoas? Olhe para nós. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luz Carlos, da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, Jardim Esperança.